tá aí né hoje é o dia de cortar o pé de banana já amadureceu é porque não vai dar pra mim fumar não que tá um pouco cheio de obstáculo ali mas já tinha duas maduras que os assanhasse já beliscado toda a hora da colheita hora melhor que planta coli e como eu falei né tem mais duas ali já tá no processo também uma mas não vai ter mais duas ainda aqui e aí já foi ok tivemos uma surpresinha além além do cacho de banana um cacho de enxurro e tá bichinho bonito menino é só esperando para dar o bote vai não e no próximo é que se preparar porque lá também tem e esse é do pretinho aí o resultado é isso né a banana saudáveis totalmente orgânica sem nenhum agrotóxico a coisa boa e aí sim o quanto acolhe e colhe muito 200 banana tem aí a cada cada cacho desse aí tá dando 16 banana por por penca e aí bom demais não